São 7 horas e 46 minutos e vamos para a reflexão da gloriosa Palavra de Deus nesta manhã, onde o Senhor nos dá a oportunidade, amém, de meditarmos, Glória a Deus, na Sua Palavra. E você pode estar abrindo a sua Bíblia em Salmo de número 4, o versículo 7, amém, estaremos meditando sobre a verdadeira alegria, amém, a alegria que depende de Cristo, porque para nós desfrutarmos dessa verdadeira alegria, precisamos, amém, estar em Cristo. Glória a Deus por isso, amém, e a Palavra de Deus nos diz assim, nesse texto tão lindo, nesta manhã, aleluia, e eu quero convidar a você a estar acompanhando através da Palavra, amém, abra a sua Bíblia, acompanhe, não apenas, se você pode, né, claro, meditar, abrir a Palavra, aleluia, e não só apenas ouvir, para aqueles que só podem estar ouvindo, você vai aí degustando, mas para aqueles que podem estar acompanhando, faça isso, abra a sua Bíblia, confira aqui as referências bíblicas, onde estaremos trazendo aqui, né, textos que vai fortalecer, amém, aquilo que nós estamos falando, né, claro que tudo isso de acordo à Palavra de Deus, diante desse tema, né, a verdadeira alegria depende de Cristo, amém, e a Palavra de Deus, você que está chegando agora, que vamos estar lendo, trazendo como base aqui para essa reflexão, é o Salmo de número 4 e o verso 7, que diz assim o texto sagrado, a Palavra de Deus para os nossos corações, Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho, amém, somente o verso 7 do Salmo de número 4 para a nossa reflexão nesta manhã, aqui, queridos, nesse texto sagrado, nós podemos ver dois tipos de alegria, né, são evidenciados aqui e uma se opõe à outra, uma é contrária à outra, amém, e podemos perceber aqui que é a primeira, né, onde o salmista fala aqui, que puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho, né, e a primeira alegria vem de conhecer a Deus, amém, o salmista aqui se refere esta primeira alegria, para aqueles que conhecem a Cristo, pode desfrutar dessa alegria verdadeira, amém, é, essa alegria ela vem de conhecermos a Deus e confiar nele, e a convicção, glória a Jesus, de que Ele está sempre presente, aleluia, em qualquer situação, não importa o que venha nos acontecer, não importa o que a gente venha é passar, aleluia, mas para aqueles que servem a Deus, aleluia, e deposita a sua fé, a sua confiança nele, pode desfrutar dessa alegria verdadeira, e a outra é a que vem em decorrência a situações agradáveis, né, e a gente sabe que tem, como diz aqui, afirma o salmista, né, Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo, e que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho, então aqui está se referindo tanto a alegria que vem de Cristo, aquela alegria permanente, aquela alegria completa, glória a Deus por isso, aquela alegria plena que vem dele, que desfrutamos pela nossa salvação em Cristo Jesus, e a alegria, né, em decorrência de situações agradáveis, onde Ele diz assim, que essa alegria, a alegria que vem de Cristo, ela foi mais abundante, ela foi maior, no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho, isso fala de situações agradáveis, amém, de situações favoráveis, mas a gente pode ver aqui que a primeira alegria é uma alegria que ela não é passageira, aleluia, glória a Deus, é uma alegria que ela não é circunstancial, não, não depende de nada, aleluia, das coisas que a gente venha possuir nesta vida, para obtermos essa alegria plena, essa alegria, ela é profunda, essa alegria, ela é forte, aleluia, pois ela vem de Cristo, glória ao nome de Jesus para todos sempre, em João no capítulo 15 e o versículo 11, aleluia, tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, quem está em Cristo, aleluia, pode muito bem desfrutar dessa alegria, essa alegria verdadeira, essa alegria plena, essa alegria permanente, tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa, amém, glória ao nome do nosso Deus para todo o sempre, e a gente vê na palavra de Deus, amados, principalmente ali na carta do apóstolo Paulo, embora ele estivesse na carta do apóstolo Paulo aos filipenses, embora Paulo ele estivesse na prisão, a alegria é o tema predominante daquela carta, e a gente pode muito bem, não é, extrair algo muito lindo, aleluia, dessa experiência gloriosa da vida do apóstolo Paulo, se sua alegria, ela fosse circunstancial, baseada em circunstâncias, com certeza, não é, essa carta não teria, ou não era denominada a carta da alegria, teria um outro nome, porque Paulo estava preso, Paulo estava numa prisão, não é, mas observe que essa carta foi a carta denominada a carta da alegria, porque em vários versículos nós encontramos o apóstolo Paulo falando sobre a alegria, e nós poderíamos, não é, entender que pela situação que ele estava vivendo, passando, aquela carta poderia levar outro nome, trazer outro nome, a carta da angústia, quem sabe, da tristeza, da decepção, sei lá, poderia. Poderia, diante da situação que o apóstolo Paulo estava vivendo, poderia levar outro nome, né, pois a situação que ele se encontrava, não era nada confortável, aos nossos olhos não era confortável, pela situação que Paulo estava vivendo, mas todo cristão, todo crente salvo em Cristo Jesus, aleluia, deve ser alegre em todos os momentos, mesmo quando as coisas não vai bem, amém? Vocês lembram, né, de Abacuque, quando ele chega a dizer que ainda que não visse o fruto na vide, ainda que nos currais não houvesse vacas, ele não apenas disse aquelas palavras por dizer, não foram palavras soltas no ar, não, foi palavras de um coração convicto, aleluia, glória a Jesus, ele disse, todavia eu me alegrarei, aonde? No Deus da minha salvação, porque a salvação em Cristo Jesus produz esta alegria, essa alegria, essa alegria verdadeira, essa alegria permanente, aleluia, aí ele declara, ainda que não esteja nada bem ao meu redor, que esteja com falta de tudo, sentindo falta de tudo, que os meus olhos não venham ver, enxergar, mas, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, aleluia, glória a Deus por isso, e alegria, querido, é estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, aleluia, e a gente vê que a alegria de Paulo não era circunstancial, pois provinha, demanava, de onde? Da sua comunhão com o Senhor, vinha dele, aleluia, vinha do Senhor, quem tem a Cristo, pode desfrutar dessa alegria, da alegria da salvação, amém, e pode regozijar-se em toda e qualquer situação, Isaías no capítulo 61, se você pode abrir a sua Bíblia, confira, 61, e o versículo 10, o que é que nos diz a palavra de Deus? Aleluia, nos diz assim, regozijar-me-ei, muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação, me cobriu com manto de justiça, com noivo que se adorna com atavios, e com noiva que se enfeita com as suas joias, amém, aleluia, regozijo, regozijar-me-ei, muito no Senhor, a minha alma se alegra no Deus, no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação, amém, a salvação, ela traz para nós, um gozo, uma alegria permanente, aleluia, um estado de viva satisfação, como ouvimos no início, o hino da nossa harpa cristã, oh, estou satisfeito com Cristo, porque quem está em Cristo, vive no estado, aleluia, de satisfação, de gozo, de alegria, de júbilo, de prazer, glória a Deus, por isso, quem tem a Cristo, desfruta da alegria, da salvação, e pode regozijar-se, amém, em toda e qualquer situação, Lucas, no capítulo 10, e o versículo 20, veja o que diz também a palavra de Deus, para os nossos corações, mas não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus, amém, aleluia, então podemos ver através da sua palavra, da palavra de Deus, aleluia, que a salvação, produz em nós, uma alegria, permanente, não é uma alegria passageira, não é uma alegria, circunstancial, não, porque o salmista afirmou, aleluia, que a alegria, que Deus havia dado alegria a ele, amém, mais, do que no tempo, em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho, ele afirmou isso, puseste alegria no meu coração, mais, do que nos momentos, agradáveis, onde tinha abundância de pão, de trigo, vinho aqui fala de alegria, de tantas outras coisas, que nós podemos desfrutar aqui nessa terra, não é, mas ele disse, puseste alegria no meu coração, mais do que tudo isso, aleluia, então podemos observar que a salvação produz em nós uma alegria firme, forte, amém, profunda, glória a Deus, e você pode estar aí no seu coração se perguntando, irmã Solange, como eu posso buscar essa alegria permanente? como é que eu faço para buscar essa alegria permanente? eu quero te dizer, querido, se você está nos ouvindo, e está vivendo momentos tão cruéis na sua vida, de tristeza, de amargura, amém, venha para Cristo, aceite Ele como seu Salvador, entregue sua vida a Ele, e você vai desfrutar dessa alegria, e para aqueles que já são salvos, estão passando momentos difíceis, de angústia, de tristeza, não é, uma angústia sem fim, uma tristeza, eu quero dizer, busque na palavra de Deus, alegria, a palavra de Deus, ela produz em nós alegria, você sabia que a palavra de Deus produz no crente alegria? é, lá em Neemias, no capítulo 8, quando Esdras abriu o livro da lei, que expôs a palavra, produziu no coração do povo, contentamento, regozijo, banquete, alegria, prazer, aleluia, glória a Deus, arrependimento, porque a palavra de Deus, ela é poderosa e produz em nós alegria, glória a Deus por isso, você não vai encontrar em outro lugar, você não pode comprar esta alegria, você não compra em supermercado, nas farmácias, não, não se vende, aleluia, mas você pode buscar na palavra de Deus, e encontrar essa alegria, outro dia nós estávamos visitando uma família, e ali, é, o sacerdote do lá, né, daquela casa, compartilhou conosco uma experiência que ele teve, é um homem muito ativo, e, devido a uma enfermidade que lhe alcançou, e, fez com que ele ficasse alguns meses prostrado, em uma cama, sem poder andar, e ali, desenvolveu uma depressão muito forte, na vida daquele, homem, daquele irmão, devido a enfermidade, ele, se via ali, preso, sem poder ir à igreja, sem poder trabalhar, e ali, ele disse que queria ficar, somente no quarto escuro, ele disse que até a luz incomodava, queria que ficasse com a luz apagada, e ele disse que chorava, e não sabia o que fazer, mas, glória a Deus, depois de muitos, muito tempo, muitos dias, meses nessa situação, já estava tomando antidepressivo, medicamentos, mas não surtia efeito, o sono não chegava, não conseguia dormir, ele disse que passava noites em claro, medicamento não fazia efeito, aleluia, mas, a palavra de Deus, ela produz, na vida, do crente, alegria, e naquele momento, ele disse que, em um dado momento, em uma tarde, ele disse que pegou a sua Bíblia, pegou a sua arpa, glória a Deus, por isso, e começou a meditar, naquela passagem, na mulher do fluxo de sangue, olha como, a palavra de Deus, irmãos, ela produz em nós, uma alegria, que nenhuma outra coisa, pode fazer, ele já tinha procurado tratamento, ele estava sendo tratado, mas não estava trazendo resultado, e ali, ele disse que pegou a Bíblia, e começou a meditar, nessa passagem, onde a mulher, por fé, tocou, na orla dos vestidos, de Jesus, e ali, ele disse que, meditando naquela palavra, aí, ele disse que, veio a sua mente, Deus, aleluia, eu posso te tocar, pela fé, eu posso te tocar, aleluia, pela confiança, que eu tenho em ti, e ele disse que, começou ali, meditando e falando com Deus, e ele disse que, há dias, não conseguia dormir, e naquele momento, ele disse que, falando e meditando, naquela palavra, se debruçou, colocou, a sua cabeça ali, na Bíblia Sagrada, meditando, naquelas palavras, e ele disse, que adormeceu, oh glória a Jesus, coisa que, não acontecia, há dias, com ele, ele não conseguia dormir, mas ele adormeceu, ali, debruçado, na palavra de Deus, meditando, na sua palavra, e a palavra de Deus, produz alegria, e ele conseguiu dormir, aquela tarde, e quando acordou, oh irmão, oh irmã, ele disse, que procurou a tristeza, não havia mais, lugar para ela, no seu coração, e até hoje, aleluia, a depressão, foi embora, aquela tristeza, foi embora, pelo poder, da palavra, a palavra, a palavra de Deus, produz em nós, alegria, que você possa, desfrutar, dessa alegria, busque na palavra de Deus, amém, alegria, porque ela é fonte, de prazer, glória a Deus, ela é fonte, de alegria, e é interessante, que alegria, irmão, produz em nós, amém, muita coisa boa, você sabia que a alegria, ela pode desfazer, a ansiedade, e gerar em nós, paz, é, alegria, vinda de Cristo, ela desfaz, ela destrói, a ansiedade, porque a ansiedade, é contrária, a confiança em Deus, porque quem tem a alegria, da salvação, amém, glória a Deus, pode desfrutar, da confiança em Deus, tem esperança, e quem tem esperança, irmão, aleluia, tem confiança, tem firmeza, é por isso, que o crente, em Cristo Jesus, tem essa alegria, no seu coração, porque tem esperança, amém, e a alegria, ela destrói, a ansiedade, amém, a alegria, desfaz, a ansiedade, e gera, nos nossos corações, paz, contentamento, glória a Jesus, então, que nesta manhã, através dessa reflexão, aleluia, você possa desfrutar, dessa alegria, em Cristo Jesus, amém, a nossa alegria, em Cristo Jesus, não pode, jamais, ser destruída, pela dor, pelo sofrimento, nem, por situações difíceis, não, de forma alguma, como disse, o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, regozijaivos, sempre no Senhor, outra vez, vos digo, regozijaivos, amém, então, que a alegria, do Espírito Santo, aleluia, que é um aspecto, também, do fruto, do Espírito, nas nossas vidas, que o Espírito Santo, nesta manhã, possa produzir, em seu coração, alegria, e se você se encontra, nessa, nenhuma situação parecida, como, desse irmão, que eu falei aqui, nesta manhã, que você tome uma posição, glória a Deus, tome uma atitude, não, não vou ficar, nesta situação, nesta manhã, eu ouvi a palavra de Deus, que a palavra, produz alegria, que a salvação, produz alegria, e eu sou um crente salvo, aleluia, glória a Deus, e você vai desfrutar, querido e querida, dessa alegria, que vem, do Senhor, dessa alegria, aleluia, que vem de Cristo, que foi alcançada, através, do seu sacrifício, na cruz do Calvário, então, amigo ouvinte, se você, quer desfrutar, dessa verdadeira alegria, venha para Cristo, porque a verdadeira alegria, depende de Cristo, amém, glória, ao nome de Jesus, para todo o sempre, como disse o autor do hino, que ouvimos também aqui, o hino de número 90, a paz e a alegria, aonde? no reino dos céus, a paz e a alegria, podemos desfrutar, dessa paz, dessa alegria, então, não deixe, que as lutas, amém, que a dor, que o sofrimento, venha destruir, essa alegria, que há no teu coração, não permita, amém, não permita, mas, que você possa declarar, nesta manhã, a paz e a alegria, no reino da luz, a paz e a alegria, no reino dos céus, nós temos, um consolador, que é o Espírito Santo, que produz em nós, esta alegria, que vem através, da nossa salvação, em Cristo, Jesus, amém, e eu quero concluir, nesta manhã, esta reflexão, dizendo que, em momentos difíceis, e em tempos trabalhosos, somente a alegria de Cristo, Jesus, pode, acalmar, a nossa alma, pode, trazer tranquilidade, amém, apaziguar, o nosso coração, você está aí, um tanto, perturbado, agitado, pelas angústias, desta vida, pelo sofrimento, pela dor, aleluia, se, agarre, nas promessas de Deus, no que a palavra de Deus, nos mostra, nos ensina, amém, aleluia, é possível sim, desfrutar desta alegria, em Cristo, Jesus, é possível sim, viver uma alegria plena, em Cristo, Jesus, aleluia, glória a Deus, então, que nesta manhã, a palavra de Deus, possa produzir, no seu coração, alegria, a salvação, que vem de Cristo, Jesus, possa produzir, em seu coração, alegria, amém, e essa alegria, que vem de Cristo, Jesus, apazigue, a tua alma, tranquilize, acalme, a tua alma, nesta manhã, que Deus, em Cristo, vos abençoe.